Oi gente, tudo bem? Tô aqui lavando meu banheiro e resolvi falar um negócio com vocês sobre a limpeza do vaso sanitário. Eu já fui em algumas casas em que o vaso sanitário, nessa parte aqui, ó, essa parte aqui e essa aqui de dentro, aqui no cantinho, é tudo manchado de branco e isso não sai. É uma crosta. Vocês sabem o que é isso? Isso, geralmente as pessoas lavam com as escovinhas que são redondas como essa aqui ou até aquelas mais largas, mas elas não alcançam os cantinhos. E passando os anos e anos e anos, aquele canto nunca é limpo. Quando a gente vai fazer limpeza de vaso, tem que limpar os cantos. E olha, isso qualquer coisa, né gente? Essa escova aqui, velhinha, minha, ó como ela é compridinha, né? E fina. Então, ela alcança o cantinho. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, porque começa a ficar escuro quando eu aproximo o celular. Mas gente, esse cantinho, ela alcança, olha, lá dentro, ela vai até lá dentro, ela vem pro outro cantinho, ela alcança essa bordinha e essa bordinha. Então, vocês limpando pelo menos uma vez por semana isso, com um pouco de água sanitária, não vai criar essas crostas. Mas isso tem que ser antes de criar, né? Porque depois que cria aquilo é complicado pra tirar. Nem sei se tira. Mas é somente isso. Esse vaso sanitário meu tem... Gente, eu moro aqui nessa casa mais de 30 anos. E esse vaso é o mesmo que eu coloquei. E ele não tem nenhuma mancha. Aqui eu tô vendo aí na gravação uma bolinha branca, mas é a lâmpada aqui que tá refletindo. Mas ele não tem nenhuma mancha. E eu não sou melhor que ninguém. É porque eu sempre cuidei desde o começo. Aqui em casa tem três vasos sanitários. Todos eles são assim. Esse é o mais velho. Entendeu? É bonito, gente. Quando você abre um banheiro, vai abrir um vaso sanitário e vê um vaso limpo. Sem crosta. Entendeu? Esse negócio de pegar a vassourinha e ficar fazendo assim, você só faz espuma. Tem gente que vai assim, né? Ah, lá veio. Isso vai acumulando dias e anos e vai criando essas coisas. Existem vários vasos sanitários que essa parte aqui, ó, é tudo amarela. É o ferrugem da água, a sujeira da água. A pessoa nunca lava isso aqui. Vai falar, mas tem gente que faz isso? Tem. Eu tô falando do que eu já vi. Então é só, ó, usar canto. Eu tenho sempre uma frase comigo. Casa tem canto. Casa tem canto. Olha, tá vendo? Ó, cada cantinho que você vai limpando, com essas vassourinhas apropriadas, você fica com a limpeza sempre. Eu já lavei bastante, já fui escândido, é por isso que eu tô aqui à vontade mostrando pra vocês. Tá ok? Espero que vocês entendam o que eu quero dizer, passar dica. Muitas vezes as pessoas fazem, nem percebem e reclamam. Não sei o que que acontece com o meu vaso, que fica sempre com mancha. É porque tem cantinho que essas escovas tradicionais, elas não limpam, né? Elas só servem pra limpeza da sujeira das fezes, que fica grudada, mas por a limpeza geral não. Ok?